Estou aqui em Capela para encontrar com o Milton, ele que é um dos contemplados do segundo prêmio. Vamos juntos? E aí está o seu Milton, esse capelense que trabalha todos os dias, motorista de uma van que transporta os passageiros de Capela para os seus povoados. E ele ficou muito feliz. Toda semana eu compro 3, 4 casas de capa, toda semana. Compro em vários revendedores, compro no marco, compro nos outros pessoal. Estou sempre comprando e esperando ganhar, ganhei hoje, né? O senhor sabe que está contribuindo com as ações do GAC, ajudando as crianças. O que o senhor acha disso? Rapaz, eu acho interessante. As crianças, tem muitas crianças que precisam de ajuda mesmo. E eu sempre estou na televisão, estou vendo o trabalho do Caju Cap, está ajudando essas crianças mais necessitadas. Mas é bom, é bom fazer isso sempre. Eu quero ganhar o quarto prêmio, com fé em Deus!